Olá, eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga e hoje o vídeo é pra você que fala de forma mais tranquila, mais serena, mas que às vezes fala tão devagar que as pessoas te cortam e não deixa você terminar uma frase sequer. Ou ainda, você já presenciou ir numa palestra, numa aula em que o palestrante é muito bom, mas que fala também tão tranquilo e sereno que a gente até admira no início, mas depois começa a bocejar, olha o celular, olha o relógio porque o tempo não está passando. Confira três dicas pra tornar sua apresentação mais dinâmica. E a primeira dica é, pense no sentido da palavra e na forma como você vai falar. Por exemplo, nossa equipe de vendas precisa ser mais dinâmica na abordagem com os clientes. O que vocês acharam? Combinou ou não combinou? Parece meio estranho porque a palavra dinâmica exige certo dinamismo. Vejam agora o segundo exemplo. Atenção, nossa equipe de vendas precisa ser mais dinâmica na abordagem com os clientes. Mudou alguma coisa? Bastante, não é verdade? E a segunda dica é observar as pessoas que estão ao seu redor, seja numa aula, numa reunião. Quais são os sinais que o público está emitindo? As pessoas olham o tempo todo no relógio, pegam o celular, começam a ter aquela expressão de desinteresse. Tá na hora de agir diferente, de tornar sua apresentação mais dinâmica. E a terceira dica, seja lento, mas não seja monótono. Aquelas pessoas que falam sempre de forma linear, que parece que está simplesmente despejando um monte de palavra. Como cansa, a gente não tem vontade de prestar atenção. Escolha uma palavra que é a mais importante e ressalte, enfatize essa palavra, que com certeza você vai chamar mais a atenção das pessoas. Gostou do vídeo? Então se ele foi relevante pra você, compartilhe com seus amigos, curta, se inscreva no meu canal e pode interagir comigo nos comentários, que com certeza eu vou responder com muito carinho. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!